Capítulo 2. A Longa Marcha. Dois dias mais tarde, nas Planícies Desoladas dos Hermos. Jovem TRAU! Opa, esqueci que eu tenho que pressionar a tecla. Esta terra é bela e rústica, muito semelhante ao lugar de origem do meu povo. Sim. Nós, Tauren, sempre tivemos muito respeito pelas obras da Mãe Terra. Há destinos muito piores do que viver livremente em campos abertos, jovem Chef Guerreiro. Talvez, mas meu povo merece uma terra própria, Caerne. Chefe Guerreiro, avistamos um bando de espoliadores avançando em nossa direção. Caerne, os curdos estão sobrecarregados e precisam descansar. Por que você não fica aqui e protege a caravana enquanto procuramos um oásis adequado? Da onde é essa caravana, Trau? Não preciso de tratamento especial, menino. Posso ser velho, mas não sou indefeso. Até que você está bem pra caramba, Caerne. Na versão antiga você parecia mais velho pra mim. Não parecia que o Caerne era mais velho na versão antiga? Ou é só eu que acho isso? Eu já vou dizer aqui, aproveitando que o Caerne entrou na campanha, que quem gostar do Grommash, não, do Garrosh, pode sair da live. Mantenham as formações, os curdos precisam ser protegidos. Que isso, os cara me ignorou foda velho. Pelo menos dois curdos precisam sobreviver. Pô, bonitinho o curdo, olha que bonitinho. Bonitinho o curdo. Olha os cara atacando na retaguarda velho. Os caras gostam do Garrosh. Ah não. Ah não velho. Não pegarão os Taurens despreparados. O nome do pai do Troll é o Durotan. Ninguém sobreviverá. É o cara do filme que você vê. Aquele bebezinho Orc do filme é o Troll. Sim. O nome do pai do Troll é o Durotan. É só você pegar essas tendas Centauro e transformá-las. em construção de recrutamento velho. É tão simples fazer uma facção com isso aqui. Eu faço uma. Com tudo isso aqui que o jogo tem liberado. O cara já tem tudo pronto velho. É só você transformar em facção jogável. Só isso. Quando vai ter Warhammer? Provavelmente... Não sei. Pela Honra. Pelo Martelo da Perdição. Pela Honra. E Marechal Marcelo. Sim. Sim. O cachorro do meu vizinho não cala a porra da boca. Sim. 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 É sim. Todo mundo que entra na minha live quer jogar alguma coisa. Mas nunca o que eu estou jogando. Lutem com bravura, irmãos. Estou acostumado já. Quando você faz live você tem que estar preparado que as pessoas que vêm na sua live normalmente não querem assistir o que você está jogando. Mas a gente só continua jogando tudo. Muito obrigado. Não. O cara é fácil. Quem é que você quer ver ontem? Pela Honra. Sim. Que que é para eu fazer? Não! Caraca, deu dois hits. É o centaura. Ah, exclusivamente do novo centaura da hora. Mas todos os centauros arqueiros São centauras? Não, não é? Tá errado isso aí, meu Vamos, Kerny Mova a caravana do Silvio Santos, por favor Sim, pela honra Curar Opa, e aí? Tronca, guerreiro Você faz parte do brado guerreiro, certo? Sim, chefe guerreiro Grito Infernal enviou nosso grupo para encontrar você Mas nos separamos quando os homens cavalo atacaram Não se preocupe Vamos encontrá-los Por enquanto, beba da poça Os espíritos deste lugar lhe darão novas forças Beba da poça, né? Da poça Mantenham as formações Os codos precisam ser protegidos Eles vão ser, Kerny Estavam pensando em me perguntar Qual batalha do modo busca foi a mais épica na sua opinião Ih, aí você me pegou, hein, cara Caramba, eu nem sei de cabeça o nome das batalhas de busca Pela honra Qual que eu gostei de fazer Pô, tem uma que eu gosto muito, mas eu não lembro Se é dos Skavens Acho que é do Sr. Scroke Que ele vai pegar o livro dele lá, amaldiçoado E aí você tem que ficar matando umas ondas intermináveis de zumbis Um atrás do outro lá, é, acho legal, tá? Eu gosto sempre de enfrentar uma quantidade massiva de inimigos Que não tem qualidade nenhuma, mas é legal matar, tá? Tipo, Skaven, zumbi, camponês, espadachim Então essa batalha é legal por isso pra mim É, não era eu que ia fazer o mapa da passagem do lago, não Era o Quick lá do Discord, cobra ele O cara falou, vou fazer o mapa da passagem do lago, cadê? Esperando Estatueta Ancestral Sai da frente, velho Mas o que que é isso aqui, meu? Aumentou muito a inteligência Ok Sim Sim, Skaven é apenas uma invenção do capitalismo Vamos aí, meu caro Caerne Casco sangrento Acho que ele não tá afim de andar não, né? Caerne É, Caerne Tudo bem aí? Caerne Dá um? Andando? Alô, marcha Cê vem nas canelas? Vamos Tô sentindo que cês tão querendo andar, mas cês não tão andando Será que bugou? Ó o patinho dele se mexendo, bem devagarzinho, ó Pera aí Ah, dele não dá se mexer, ela dos codos Ó o do codos, ó Aí, viu? Dá um leve tremelique Sim A busca da repons eu não fiz ainda não Ultimamente eu tenho evitado de jogar campanhas que eu não tô gravando pra não estragar a surpresa das batalhas É, então, né? Algo me diz que o... Ah, voltou a andar Beleza O inventário está cheio Eu ia ficar preocupado aqui Sim Uma esfera não, pô Porque uma esfera é uma criatura assustadora Olha que bonitinho que é o Taurin, velho Eu só tenho cara de boa e retardado Aí jogou na cara, hein, Andrei Infelizmente Neto não perdoa Centauro é empaladora Mas é arqueira Então se é guerreiro, centauro, de corpo a corpo, é homem Se for arqueira ou maga, é mulher Ok Acho que podia ter umas variações de unidade aí, né? Já tem a centauro, que é maravilhoso Mas podia ter colocado, tipo, opa Podia ter colocado, ah, o centauro, o vanguardeiro Tem a versão dele feminina e masculina Só pra ter variedade de unidade mesmo Que fica legal, quanto mais variedade tem, né? É o que eu falo no Warhammer também Pera aí que precisa abandonar os codos aqui Tem que cuidar aqui também Vamos lá, 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 lá Matou, vamos Tem uns codos aqui Um codos sovagem apareceu Vamos usar um desse aqui Vamos usar um desse aqui Gastar uma bagaça Colocar um desse aqui O que temos pra cá? Mercado Salve, chefe guerreiro Como podemos servi-lo Me ajudando a bater na galera Raiders, saqueadores Saqueadores, vamos lá O que é que é pra eu fazer? Aí é só o acampamento deles Vamos, Caern Tem que jogar a rede aqui Vlau, vlau, vlau Mantenham as formações Os codos precisam ser protegidos O que serão, meu querido? Estão protegidos por tamanha maestria Nunca antes vista Anoiteceu Sim Pela honra Sim 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 Venham, irmãs Faz muito tempo Que não saboreamos carne de forasteiro Não saborear nada não, minha filha Eu não faria isso, senhoras Quando meus cavalgalobos As derrubarem Vocês não terão muitas chances Contra nós Está morta A rainha aqui O inventário está cheio Não está mais Acho que agora a música ficou até baixo demais Porque eu não estou nem ouvindo São uns 15 15 acho que está suave Cheguemos Está aí, Caerny Esse é o santuário Oásis O que você quiser chamar Espera aí, Caerny Estou me curando aqui Pela honra Oh meu Deus do céu O que é isso? É uma base de centauro Os codos precisam ser protegidos Uma base pronta de centauro Construção e tudo Mas a torre pode ser igual O que é isso? O que é que é que eu equipar? O que é que é apreir o vice? O que é que é isso? O que é que é apreir o vice? Vamos lá, tudo bem? Quem tu quer ver, amor? Estás vivo! Não, meu saqueador Sai, sai, sai O que é isso? Ah, ele é ressuscitado, é verdade Ai, bravo É que o símbolo de ressuscitado era diferente Pra gente saber o que era aqui no chão Está morto, rapaz Aumenta minha mana em 150 Maravilha Vem pra cá, tem mais torre Vamos lá, bora uma batalha de Beyblade A Beyblade Pearl tem a minha ainda Se um dia eu tiver um Freelder Ele vai saber que é a Beyblade Isso eu já garanto Mantenham as formações Os codos precisam ser protegidos Protege aí, cara Estou destruindo base o caramba Fato curioso, as catapultas não eram assim Nessa versão do jogo Do reino do caos Essa passagem leva direto a Mulgor Mas temo que a caravana seja derrotada Antes de chegar ao outro lado O cara não botou nem uma fé na gente Temo que a caravana seja derrotada Antes de chegar ao outro lado Pela onda Tudo certo Oh meu deus! Zang, acho que todo mundo gosta de arrocha, tem vaca, porco, galinha, plantação e cereira. Pois é, falei mano, o arrocha dominou a perca, por isso que deu problema no reforço. Zang, seria possível não ter morrido no fim dos tempos? Talvez. Pela honra. Ondabo. Sim. Pela honra. Sim. Mané o aso, vamos embora, vamos continuar avançando. Aqui é o ultimo, acho que aqui é o ultimo. É, se eles chegarem ali acabou a missão. Sim. Mantenham as formações, os codos precisam ser protegidos. Eu só fechou o saco para aquela missão, se a galera veio aqui. Bora ai Caerne, vamos andar mano. Sim. O Caerne pode ser um pouco duro as vezes, ele não gosta de andar. O meu negócio, olha os codos aqui ó, dando aquela tremelique. Agora parece que parou. Ué, tem por que você não está andando meu filho? Eu, hein? Eu, hein? Ah, enfim o Oasis. Estou esperando o Troll chegar aqui para andar. Agora acabou. Caerne, a caravana não vai chegar a tempo. Deixe que a fúria da mãe terra, dê a esses miseráveis o que eles merecem. Caralho! Viu? Só os caveirinhos, mano. Eles não vão mais nos incomodar. A pedra que arrancou a pele, tá ligado? E você, jovem chefe guerreiro, está livre para continuar sua busca. Para o oráculo. O que foi? Dizem as lendas que ele viu os fios do destino enquanto eram trançados pela mãe terra. Só ele pode revelar seu destino. Onde poderei encontrá-lo? Bem ao norte, aos pés sombrios do Monte Raijal, fica o Morro das Torres de Pedra. Você encontrará o oráculo no vale sob o morro. Enviarei meus melhores codos para auxiliá-lo em sua jornada. Obrigado, Caerne. Jamais me esquecerei de você. Vá com honra, jovem chefe guerreiro. Que a mãe terra lhe sorria.